Hoje é o primeiro dia Depois do dia da separação E me beija, lamenta e chora E diz que sou sua solução Quando você se foi Não pude conter meu amargo pranto Pedaço de minceia Por trinta e longos dias E vi jogada em um triste canto A vida que já levei Não quero ver ninguém levar Caída por outro alguém De mim que se separar Foi por certos carinhos Que deparou com a realidade Não sou melhor que ninguém Mas foi em meus braços Meu bem que o rei Encontrou a felicidade Hoje é o primeiro dia Depois do dia da separação E me beija, lamenta e chora E diz que sou sua solução Quando você se foi Não pude conter meu amargo pranto Pedaço de minceia Por trinta e longos dias E vi jogada em um triste canto A vida que já levei Não quero ver ninguém levar Caída por outro alguém De mim que se separar Foi por certos carinhos Que deparou com a realidade Não sou melhor que ninguém Não sou melhor que ninguém Mas foi em meus braços Meu bem que o rei Encontrou a felicidade De mim que se separar E me pelo amor Não sou melhor que ninguém Mas foi em meus braços Porque não sou melhor que ninguém E me pelo amor E me pelo amor Obrigado.